O que é isso? Tem um vídeo aqui pra te dar Em troca de que? Nada Tranquilo, tá tal Né amiga? Eita, fez a feira hein minha Eu quero minhas seis Vai sim É dar duas pra dividir Gente, é o Briga que tá na minha cama Após gravação Ó o Aoi que tá aqui Meu Deus Olha pra isso Que menina? Uma renda Aonde? Quando? Eu vou ver Vai marcar Muito zoada Que a criança vai precisar fazer unha e cabelo Hã? Vai fazer unha e cabelo que dia? Tem que falar Eu não vou fazer um cabelo esse dia não Por que menina? Se morou com a sua desanimada Olha, deixa que eu põe Uma rua da Rádio Eu tô acordada Enquanto tiver mais cheia pra ir Como o que? Se tiver mais cheia Mais grossa Que a pele Eita Minha sem querer Eu deixei a gente sair O que? A gente sai Eu sei Eu põe ali com as arexas Aí eu boto Eu fico lá A gente vai pegar o negócio Ele pá Se picou Foi dar um rolê Minha filha Vai pro cabelo Mentira Me conta Por que? Tem que ter um repicado Assim ó Pra ficar babado Entendeu? Que demais Bom dia Eu vim tomar a vacina Do Covid Bom dia senhora Tudo bom? Tudo Quantos anos? 45 Eu vim tomar a vacina Do Covid 45? Tem certeza? É Eu vim tomar a vacina Do Covid Não, senhora Não é no bumbum não É no braço Senta aqui por favor Querida Amores da minha vida Nem grava aqui de noite direito Aqui fora Eu nunca gravo É bem difícil É assim Acabei de soltar um vídeo novo No feed Vamos lá Daquela fortalecida Daquela comentada Que só vocês sabem Tô aqui de olho Viu? Em tudo e todos Vamos lá fortalecer Marra aquela amiga Que tá nervosa Eu tô nervosa Pra chegar logo A ver da gente Assim Mais jovem Tomar a vacina Porque agora Primeiro prioridade Dos idosos Pessoal da saúde Com certeza Total Lógico Obviamente Tem que ser E depois da gente Eu tô nervosa Pra chegar logo Minha vez Eu vou descer Pra Salvador De mala e cuia Quando chega assim Jovem a partir De 15 aninhos Pessoal a partir De 20 anos 25 Pode subir Que já tá na hora De ser vacinada Eu vou nervosa O que fia? Oxe Eu tô louco Pra tomar essa vacina Viu? O povo fica assim Ai eu tô com medo De tomar Que medo De tomar O que vacina Gente Medo de tomar A vacina A gente toma Pior Tá medo de tomar A vacina Pra ficar Pra se proteger Oxe Toma um lindo Eu boto Aplica Se quiser aplicar Uma de cada lado Aqui ó Aqui ó